E bora começar mais um dia aqui pela Paraíba. Hoje nós vamos fazer o passeio do Litoral Sul 2. Já estamos aqui na nossa primeira parada. Estamos aqui no Mirante de Carapibus, que é para contemplar essa praia maravilhosa que está aqui atrás de mim. Olha isso, gente. Uma praia super paradisíaca, muito bonita. Tem o encontro do mar com o rio aqui, coisa mais linda. Enfim, tem muita coisa para a gente mostrar para vocês aqui nesse passeio. Inclusive, a praia muito procurada, que é a Praia Bela. Então vai acompanhando. Essa parada no Mirante de Carapibus é uma parada rápida de 15 minutos para tirar algumas fotos e apreciar essa vista linda. Em seguida, seguimos para a próxima parada do passeio. E estamos agora na nossa segunda parada do passeio. Nós estamos na praia de Tabatinga. Na verdade, aqui é o Mirante, né? Que você pode ver o encontro do rio com o mar. E daqui a pouco nós vamos descer lá embaixo para a gente também mostrar um pouquinho para vocês. Essa parada aqui, na verdade, é uma parada de apenas 30 minutos para você poder tirar algumas fotos e aproveitar um pouco lá embaixo também para se banhar. Tchau! Tchau! E descemos, galera! Olha isso aqui! Que coisa mais linda esse lugar! Muito bonito! Muito bonito mesmo! O mar é que é um pouquinho bravo, mas aí tem um rio aqui do lado que também é muito bonito. E aí é mais calminho aí para poder se banhar um pouco e se refrescar. E é isso! Então nós estávamos ali em cima no Mirante ali, né? E agora a gente está aqui embaixo no ponto do rio com o mar ali do outro lado. E aí? É isso! O mar ali é um pouquinho bravo, tem umas ondas bem agitadas. Exato! Mas tem aqui o rio para aproveitar. O rio é mais calminho e todas as crianças estão todas aqui aproveitando. Bora dar uma refrescada? Bora! Nossa, o som está quente! Forte! Gente, eu ia entrar e eu desisti porque a água está tão gelada. Eu não esperava uma água tão gelada aqui no Nordeste, ó. Vou deixar de lado aí, ó. Na verdade é água de rio, por isso que é gelada. É, por isso, né? Mas o mar ali também ainda vai entrar na muito bravo. Então não vamos refrescar aqui não, vamos na próxima. E estamos agora aqui na nossa última parada do passeio, que é a Praia Bela. É aqui que nós vamos almoçar também, tá? E aqui a gente fica um período de quatro horas. Bom, por que a gente fica tanto tempo assim? Além de ser a parada do almoço, a gente fica aqui para aproveitar, né? Esse lugar que é maravilhoso. Muita gente adora aqui. Aqui é o rio, né? Começar um pouquinho mais escuro é o rio. O pessoal está aqui se banhando. E do outro lado ali da faixa de areia já é o mar, tá? Então você pode também aproveitar aqui para você poder almoçar. Ou na parte de cima, como você já viu aí em algumas imagens, tá? E aqui o legal é o seguinte, agora a maré está um pouco mais alta e como que é a travessia? Aqui, ó. É de barquinho, tá vendo? O rapaz vai descer ali, tá? Quando a maré fica um pouco mais baixa, o rio baixa um pouquinho mais, você consegue ir caminhando. É bem mais tranquilo, tá bom? Mas quando não, tem esse apoio aqui para o pessoal. Então, como eu disse para vocês, tem a parte de cima. O que é a parte de cima? Aqui tem algumas mesinhas, né? São várias, na verdade, ó. Vou mostrar aqui para vocês. São várias mesinhas e aí você pode escolher, então, na hora do seu almoço. Se você quer almoçar aqui na parte de cima ou se você quer não só almoçar, mas também curtir a parte lá de baixo. Que aí você fica na praia e aproveita tanto o rio quanto o mar. Aqui é o cardápio, tem bastante opções de comida. Tem prato aqui, ó, a partir de 105 reais para duas pessoas, que é peixe frito. Bastante opções, hein? E a cerveja foi quanto? 15, né? 15 reais. E chegou agora aqui o nosso almoço. Nós pedimos um peixe frito, que vem aqui com uma porçãozinha de batata, mandioca, uma salada, um pirão e também um arroz, tá? E atravessamos então o rio, estamos aqui na praia, essa é a praia bela. Olha, o mar é forte, tá? Não lembro de ser forte aqui não, eu vim da outra vez, mas eu não lembro. Mas talvez por conta da maré, que ela já está cheia, né? Na verdade, agora, o mar é bem fortinho, tá? E gelado, tá bom? Por incrível que pareça, esse mar aqui tá gelado, hein? E é isso, vamos mostrar aqui como que é a parte aqui da faixa de areia entre o mar e o rio. Deixa eu resumir pra vocês o nosso dia de hoje. Nós saímos mais ou menos 8 e meia da manhã lá de Tambaú. Fizemos a nossa primeira parada no mirante Carapibus, onde nós ficamos uma meia hora mais ou menos, né? Que é uma parada pra fotos, apreciar a vista de lá, que é muito bonita. E depois nós seguimos pra nossa segunda parada, que foi na praia de Tabatinga, que também foi de 30 minutos pra aproveitar o mar, o rio que tem ali. E a terceira parada é aqui na Praia Bela. E esse passeio do Litoral Sul 2 e os outros passeios partindo lá de João Pessoa, você pode contratar com a nossa agência. É só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou mirar a câmera do seu celular aqui no QR Code e falar lá com a nossa equipe. E o restaurante que nós ficamos ali, que a gente almoçou, que a gente mostrou pra vocês, eles têm a estrutura aqui também na praia. Então você pode ficar aqui na praia, porque aqui tem a parte de bebidas, tomando uma cerveja, um drink, ou você pode ficar lá do outro lado. Tem essas duas opções pra você passar o seu dia. Ê, Vidão, depois do almoço, hein? Olha, Vidão, hein? O bom aqui dessa praia é que tem muita rede espalhada. Então olha pra deitar e descansar aqui, é bem tranquilo. É, a vida tá fácil, hein? Tá fácil. Como eu falei pra vocês, vocês podem ficar aqui na praia, tomar uma bebidinha, ficar de boa aqui, curtindo. Lógico que eu não sou boba e nem nada. Vou beber um aqui, né, Renato? Aê! Isso aqui é nosso Ula Ula, nosso carro-chefe. Ula Ula. Todo mundo que vem aqui tem de provar. É feito do quê? Abacaxi? Ele é feito a base do próprio fruto do abacaxi, com leite condensado. E esse aí eu fiz sem álcool porque não sabia que vocês bebiam. Mas se quiser a gente põe eslova, smirnof, qualquer vodka ou qualquer cachaça também. Boa! Pra você, amor. Essa é pra você. Sem álcool é pra você. Estamos encerrando o dia de hoje. Eu amei o Litoral Sul 2, e você? Eu também gostei bastante do Litoral Sul 2, a Praia Bela aqui finalizando na Praia Bela. Sensacional. Nossa, a Praia do Tabatinga pra mim, assim, uma paisagem incrível. Muito bom, muito bom mesmo. E agora? Vamos retornar lá pra João Pessoa descansar porque amanhã tem mais. É isso. E se você tá gostando do vídeo aí, de tudo que a gente tá mostrando pra você, já deixa seu like, já se inscreve aí no canal.